Eu sou filha de Antônio Fernandes Sobrinho e Terezinha de Souza Fernandes. Minha família mudou-se para Londrina em 1950. Eu tinha um ano. Meu pai veio para cá por causa da empresa, porque meu avô tinha morrido. E nos estabelecemos aqui e aqui ficamos até hoje. Londrina era uma cidade muito interessante. Era uma cidade muito rica, por causa do café. Então, as pessoas vinham para... Muita gente do Brasil inteiro vinha para Londrina, que era chamado Eldorado, o novo Eldorado do Brasil, a região do Norte do Paraná. Então, tinha até umas coisas interessantes. De repente, apareciam uns príncipes, uns duques e não sei o quê, que no fim descobria-se que não era nada, que era tudo mentira, sabe? Então, tinha fatos interessantes na cidade. Londrina era uma cidade que diziam, o povo de São Paulo dizia que tinha ouro nas calçadas na cidade. E, realmente, a cidade era muito rica. Eu me lembro da mamãe contar que a feira ela ia fazer no aeroporto, porque era o avião da VASP que trazia, o avião da Real Aerovias Brasil, acho que na época, que trazia as verduras de São Paulo, batatinha, tomate. Não existia. A Londrina só tinha café. Eu me lembro também do papai, quando ele foi presidente da sociedade rural, dele focar nesse ponto. Ele falou, Londrina precisa começar a diversificar um pouco. Então, ele teve a ideia de fazer a primeira feira agroindustrial de Londrina, que foi feita onde hoje é o mercado Shangri-La, que não tinha sido inaugurado ainda. Então, dentro dos boxes ali do mercado Shangri-La, tinha, além de verduras, vaca, bezerro, carneiro, sabe, que eram as baiazinhas dos animais. Eu acho que Londrina era mais interessante. Não sei se porque as pessoas estavam aqui para fazer alguma coisa. O clima e o solo eram excelentes para os cafezais. Pode-se dizer que clima e solo eram pai e mãe da riqueza desta terra, sempre fértil, lançando sementes de futuro para serem colhidas por este povo trabalhador e sem medo de maus tempos. Todo mundo tinha um objetivo muito claro na sua cabeça. trabalhava-se muito na cidade. Então, todo mundo estava imbuído de fazer a cidade crescer, de fazer a cidade se tornar uma cidade, porque na minha infância, Londrina era um pouco mais que uma vila. Porém, a beleza e a prosperidade do nosso bravo e forte povo londrinense não podia deixar de ser aviltada. O dito popular, nada é perfeito, caiu como luva no que vem a seguir. Uma forte geada congelou os planos de crescimento da história, mas ainda não conseguiu acabar com o sonho. O fato tornou-se poesia nas páginas da Folha de Londrina. Domingo, julho, cinco, um sol brilhante. Dava um tom roxo à folha verde escura, do cafezal que a geada abrupta e dura castigara o romper do dia entrante. Sobre a madeira seca, entre a verdura do mato delicado e rastejante, via-se a neve clara e cintilante, a cor da terra a contrastar com a alvura. Lá embaixo, a várzea era um lençol de gelo. Estranho odor de folha requeimada, dava a impressão de sonho ao pesadelo. Conversava o caboclo. Deste embruio, por vezes já saí, mas a danada agora deu para me quebrar o orgulho.